Fala pessoal, bem vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre o relógio Skime 1155B e o relógio Skime 1637, tá? Esse vídeo não é intuito de ver qual que é melhor, eu vou mostrar a qualidade dos dois pra você que tá procurando aí um relógio da Skime, um relógio esportivo, né? Relógio da China, quer comprar um relógio aí pra uso próprio e tá meio em dúvida, né? Então esse tipo de vídeo é mais focado nesse sentido, pra ajudar vocês mostrando as qualidades dos modelos e fazendo um comparativo entre eles, aí você vai de repente ver aquele que mais te agrada porque na realidade os dois modelos da Skime são muito show de bola, são muito top de qualidade, né? A questão é que alguns mudam assim, um tem algo que o outro não tem, né? Alguma, 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 na estética, no design deles, vamos dizer assim, né? No design deles, algum deles vai ter algo diferente dos outros, entendeu? Então aqui tá os modelos, né? O 1155B, dá pra você ver aqui atrás, né? E aqui, ó, 1637, tá? Vamos começar aqui pelo 1155B, que é um que eu acho que muita gente já conhece aí, né? Mas eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem esse modelinho. Então esse daqui é um Anadige, né? Você vê que ele tem a hora digital, a hora do ponteiro, né? Aqui você vê que tem a hora, o segundo, o dia do mês e o mês, o dia da semana, além da hora analógica, né? Ele tem quatro botões, né? Aqui tem mais um aqui embaixo, mas eu não conto muito, porque esse aqui é mais pra luz, então pra luz tem esse daqui também, né? Tem a coroa, pra mexer no ponteiro, tá? Aqui tem algumas informações, 1155B, 5ATM, né? 5ATM, a bateria CR2025, bateria do digital, ele utiliza duas baterias, né? Tem a bateria também do... Do... Bateria do ponteiro, né? Que é a SR6626, tá? 5ATM, ou seja, dá pra entrar com ele assim... Pela classificação dele de resistência, pela sabedoria de resistência dele, Dá pra entrar numa piscina, no mar, mas nada profundo, um banho ali de no máximo média profundidade, por causa da pressão, isso baseado nos ATM dele, tá? A luz dele é uma luz forte, tá? Deixa eu até desligar aqui a lanterna pra vocês, ó, uma luz top, né? A luz desse modelinho. E aqui o diferencial é que se você não gosta de hora digital muito pequenininha, ele é pequenininho, né? Que ele fica nas bolinhas aqui, né? Então tem pessoas que não gostam de digital pequenininha assim, né? Tem uns que gostam e uns que não gostam, vai muito do gosto de cada um, né? A pulseira dele é bem resistente, tá? Bem show de bola mesmo, né? Você vê que ele... Esse aqui é o modelo preto, vai ter outras cores também. Eu vou deixar o link embaixo que a gente vai ter interesse, tanto desse modelo, do 155B, como eu vou deixar do 1637 também pra vocês, tá? Loja da Shopee, sempre com os melhores preços. Vamos agora dar uma olhadinha aqui no 1637. Então o que que tem de diferencial? Aqui você já vê que tem um mini cronógrafo aqui, um pequenininho aqui, um ponteirinho, que é os segundos, tá vendo aqui, ó? É um cronógrafo de segundos. Ele não tem como parar, tá? Ele funciona sozinho, conforme a digital tá funcionando, né? Então aqui você vê que tem a hora analógica, a hora digital e um cronógrafo funcional aqui de segundos, tá? Aqui na hora você vê que tem a hora e os segundos também. Esse também é 5 ATM, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. 5 ATM também, ou seja, a mesa com a ideia do outro, né? A bateria, a bateria tá aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tirar esse papelzinho daqui. Pra nós ver que bateria que ele utiliza aqui. Vamos tirar tudo isso daqui já. Ó, a bateria dele é CR2025. Aqui não tem aquela outra, né? Eu tenho que abrir um diorrelógio pra ver. Mas parece que ele não tem a bateria do... Vamos ver. Talvez não tenha informação aqui. Eu acho que ele deve ter porque tem ponteiro, né? Deve ter a G1 também, que é aquela pequena. Eu vou ter que abrir um dia pra dar uma olhada. Mas a princípio aqui só tem a informação da CR2025, tá? A pulseira dele é uma pulseira diferente. Aqui, ó. Você viu, né? A pulseira é diferente, é mais lisa, né? Mas também ela é grossa igual, tá? Ela é lisa aqui. Por dentro também é um pouco lisa, tá vendo? Mas também dá pra ver que ela é bem resistente, né? Nesse sentido, tá? Aqui ele tem os 4 botões também. A diferença é que ele não tem coroa. Então, o ponteiro você ajusta aqui por um dos botões, tá? Não tem coroa aqui, ó. Esse aqui é um botão de enfeite, tá vendo? Então, você vai ajustar tanto o ponteiro como a hora digital pelos botões laterais. Tá, pessoal? A luz dele é uma luz forte também. Deixa eu mostrar aqui também, né? Se você gosta, ó. É igual... A luz é igual ao outro, né? Então, o que vai mudar mesmo, na realidade, é o... Vamos dizer assim... O design deles, tá? Então, ambos são da Skimei. Ambos são original da Skimei. Você pode comprar aí na Shopee ou no AliExpress, né? Eu vou deixar o link da Shopee que tem os melhores preços pra vocês. E... Ambos tem qualidade. Só muda na questão do design mesmo, né? Então, se você tá escolhendo aí um relógio esportivo aí... Eu vou tá trazendo outros vídeos comparativos também, tá? Mas a princípio aqui, o vídeo de hoje seria pra demonstrar esses dois pra vocês. Né? Então, fica a dica aí, tá? Relógio Skimei 155B. Relógio Skimei 1637. O nosso... Primeiro vídeo comparativo aí pra trazer esses modelos pra ajudar vocês na escolha aí de um modelo de relógio aí. Caso tiver interesse, né? Caso gostar dos dois também. Os dois estão top, na minha opinião, né? Os dois tem qualidade, mas aí vai de gosto, né? Então, aí se você procura um relógio pra uso próprio aí, vai muito de... De gosto e qual modelo você curte mais, beleza? Então fica a dica pra vocês, né? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, caso eu esqueci de falar alguma coisa sobre os relógios. Pergunta aqui, que eu procuro responder aqui na medida do possível, né? Eu tenho uns modelos comigo aqui. Eu posso dar uma olhadinha e tá tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então, um grande abraço. Sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.